Bom dia, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, vocês que sabem aí... Bom dia! Modo viagem pronto. E aí vamos partir aqui de Altamira. A gente sempre fala, quando você pede com muita força, né amor? As coisas acontecem, né? Sim, acontece. Pedimos para que a gente achasse um casal meio doido, que estivesse no Ávão. Achamos um bem doido. É, que para fazer um trechinho com a gente seria interessante, a gente já vinha vindo 2.500km sem ninguém. E aí arrumamos esse povo aqui, ó. Rumos e rotas. E eles estão indo sentido ao Altar do Chão. Depois vocês acompanham ele lá, vou deixar aqui o arroba deles aqui para vocês seguirem eles lá. E eles estão indo nesse pedacinho da aventura, eles vão com a gente. Até o Altar do Chão. Não sei se a gente vai para o Altar do Chão ou não. Mas eles estão indo para lá, então até Medicilândia, Uruará, a gente vai praticamente juntos. E esse é o casal doido que eu falei para vocês. Rumos e rotas. Só alegoria. Está mainhando um pouquinho, né? É, aí, ó. Bora tomar um chimarrão. Flávia e Beto. O pessoal acha que é só passear, não, né? Não é? Eles trabalham para caramba, né? Tem que trabalhar um pouquinho. E essa é a casinha deles, galera, ó. Bem bacana o motorhome. Tem até um nicho aqui em cima, ó, que dá para guardar algumas coisinhas. Top, top, top. Aqui é no bruto, porque eu não falei nada que eu vinha mostrar, viu? Tá tudo numa bagunça. Banheirinho. Ó, vou tomar a câmera do operador e vou fazer um tour aqui, ó. Bem rapidinho. Vida real. A bagunça está aqui, ó. Roupa lavada. Porta-pote até aberto. Nossa. Aqui a bagunça, nós fizemos a cama, mas, ó. Esse colchãozinho aqui, ó. A gente faz a extensão que vem aqui. E aqui, micro-ondas. Geladeira, armários, pia com louça lavada. O fogãozinho meio sujo ainda. E lá na frente, ó como é que está. A lavanderia. A lavanderia. E aqui a mesinha de trabalho. Aqui aquele nicho, ó. Que ele me comentou. E aqui a dona encrenca. Crenca trabalhando, né? Porque alguém nessa vida tem que trabalhar, né? É. Você sabe que eu não sou um rapaz barato, né? Ai. Então, se quiser me ter, tem que me bancar. Eu sou... Ela é minha sugar mommy. Ai, meu Deus do céu. Show de bola, galera. E eles são muito divertidos, muito alegres. Então, é como eu falei. A gente pediu que arrumasse alguém pra gente fazer um... Pelo menos um trecho aí da 230 junto. E apareceu esses doidos aqui. Maluco. Show de bola. É o que a gente fala. Não pede que Deus manda. É. Só alegoria. Agora vamos partir. Vamos sentir uma cachoeirinha que diz que tem aqui. Que é bonitinha. Depois, sentido Medicilândia. E assim, assim, assim vai. Show. E o Paçoca está aqui, ó. Esse é o costume do Paçoca. A Kombi está ali. Mas ele fica aqui na porta da casa dos vizinhos. Não é, Paçoca? Não. Vambora, pai. Vambora, mano. Olha, você vai pagar a sinagoga. Show de bola. Vamos que vamos. Antes de ir lá pra raízes do Xingu, vamos passar aqui e deixar umas cartinhas aqui pra galera que comprou o adesivo com a gente aí. Show de bola. Estamos aqui em Altamira. E vamos enviar os adesivos. Só alegoria. E vamos que vamos, meu povo. Olha nós aqui de novo na 230 Transamazônica. E aqui a gente vai sentindo o Brasil Novo, que é quase já em Medicilândia. Vamos indo nessa aí. Aqui é interessante que os bairros aqui são chamados de travessão. Então eram ruas, aí a direita ou a esquerda, que vai travessão 1, travessão 2, travessão 6. É a quilometragem. No quilômetro 20 é travessão 20. É muito engraçado. Então daqui pra frente você vai ver muito isso de travessão, travessão. E também agrovila. Que aí já era uma vila um pouquinho maior, na beira da rodovia mesmo. Denominadas agrovilas. E cada uma tem o seu nome. Agrovila Santa Luzia. Agrovila Santa Isabel. Mas é isso que a gente vai ver muito daqui pra frente. Não sei até quando, se é até o Maitá, se é nela inteira. Mas a gente vai ver isso aí pra frente. Vamos que vamos. Um abraço pra todo mundo aí de Altamira, centro. Gratidão pelo apoio aí que deram pra gente nesses três dias que ficamos por aí. Meu povo, estamos a 10km aí de Brasil novo. E estamos ansiosos, né? Porque cada vez mais avançando, né, vida? Vamos, só alegoria. A aventura não pode parar. Vamos avançando. Vira aí, galera. Travessão 12. Então quer dizer que é 12km vindo de Altamira. Imagino eu, tá? Ai! Tem uns pregos ali, né, você viu? Não. Também que deu tempo de desviar. E... É o Travessão 12 ali. Olha o outro aqui, ó. É, o Travessão 11. Olha lá. O Travessão 11, medicilante. E assim vai. E assim vai. O nome dos Travessão é o quilômetro. Só alegoria. Seguindo em frente. Show de bola, galera. Já estamos aqui com a galera do Rumos e Rotas. O Guide ali atrás. E a gente vai fazer uma visita. Agora eu não sei direito onde é ainda não, mas... Mas vamos lá. É o quê? É uma fábrica de chocolate. É uma fábrica de chocolate. Esperamos ganhar bastante chocolate. Só alegoria. E deixamos a Kombi ali em Brasil Novo. Ficou a Kombi e o motorhome deles. E... Vamos lá fazer essa visita aí. Antes de partir para Medicilândia. Só alegoria. Ou talvez vamos dormir ali mesmo. Não sei. Vai depender da visita. Só alegoria. Olha aí, galera. Não sei se é tartaruga. Se é jabuti. Olha o tamanho dela aí. Está aqui no sol. No meio da rua. A gente já entrou ali. Saindo da estrada. Estamos subindo aqui. Tadinha. Agora nós vamos tirar ela da rua. Para não... Para não morrer. Olha aí. Tudo cuida. Chegamos, galera. Deixamos ali o... Paçoca ali. E vamos aqui conhecer a fábrica de chocolate. Cacau. Cacau o quê? O meu nome da fábrica é... Cacau Brumen. Cacau Brumen. Não. Nós somos Joinville. Na verdade, a São Catarinense... É a presidência do mundo para de muitos anos de Joinville. Nossa, eu imagino que são os carritos em Joinville. Entenderam? Eles são de Joinville, então aqui em um Pará, cara. Que top. Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A fábrica de chocolate aqui no Pará. Olha só. A gente vai o... O acionou de pó, né? E aqui ele deu a quebrar... O cacau quebrado. Aí eu já vou mostrar para vocês. Isso aqui é para fazer o Nibis, galera. Vocês vão lembrar que a gente comeu uma vez lá no Espírito Santo. Nibis de cacau. É pequenininho. Tem cheirinho de cacau aqui, hein? A gente tem vontade de crescer, de desenvolver. De crescer, só que a gente precisa de dinheiro. Vai devagarinho, vai escalando a medida, né? Exatamente, exato. E aqui é a parte que é onde eu faço o meu chocolate. Ai, que geladinho, gente. Nossa, geladérrimo. Ai, que cheiro maravilhoso. Olha isso. Agora as mulheres vão... Olha isso, gente. Nossa. Vocês não têm noção. Uma pena que a câmera não passa o cheiro. Senão você tá aí com muita vontade de comer. Olha, mas eu tô com barato. Aqui eu tô fazendo um chocolate branco, né? Essa máquina tá fazendo um chocolate branco. E aqui, essas outras duas máquinas, eu tô fazendo um 50%. Oh! A leite. E esse aqui é um 60%. Nossa, que delícia. Vamos lá. Deixa eu só trocar aqui. Hum! Gente, que delícia. Nossa. Nossa, muito bom. É porque o outro tem mais açúcar. Mentira! O amargo tem mais açúcar. É porque você equilibra, né? Porque no caso, dos 50% ao leite, ele vai o leite. E aí, a gente diminui a quantidade de açúcar. Porque pronuncia menos o gosto do cacau e o açúcar sobressai. Olha só, a gente sempre pensa errado, né? É, pra vocês pegarem uma ideia de frente. Ó, gente, e aqui, ó, tem o chocolatezinho já em barrinha, ó. Tá vendo? Mesclado, 70%, 50%, 70%. Chocolate com nibs branco, olha. Tá vendo? É legal. Um chocolate premiado, um cacau premiado. É bem, vamos dizer assim, gourmet. Hum, churris. Pronto. A clava tava babando aqui. A melhor parte. Degutação. A gente já adora o chocolate, essa clava. É lançamento, é tosse. Você é lançamento, cara. Pré-lançamento. Pré-lançamento. Foi lançado no mercado. Chocolate com açaí. Gente, é pronto. Maravilha. Super ideia, super ideia. Uma pergunta, de onde veio a ideia de misturar? Pelo fato de estar aqui no Pará ou... Açaí, eu sei de que estou no açaí. Só que aí eu fui pra Belém, fui convidada por participar de um evento lá, e fui procurar açaí de pó. Aí teve uma pessoa lá que disse que tinha, só que depois eu acabei perdendo contato, não consegui mais falar. E como eu tô fazendo um treinamento para exportação, a menina que faz o meu treinamento dá assistência para esse pessoal que trabalha com açaí. Esse aqui é o açaí liofilizado, gente. O açaí o quê? Liofilizado. Ele mantém 100% da qualidade das propriedades, todo tipo de propriedade, nutrição, ele permanece, ele não se perde em nada. Hum, entendeu. É o processo de secagem que a gente chama liofilização. E é o que vai pra exportação, porque lá existe todas as coisas com qualidade. Aqui a gente acaba comendo mistura, mas lá a cólise exige o açaí mais curto. E aí o dono da empresa teve aqui já, já veio conhecer a fábrica, também se encantou com o sabor do chocolate. E ele tá vindo pra cá pra gente fazer uma parceria. Então agora tá explicado, tá explicado o porquê que é sempre que fala que é meio amargo, ou amargo inteiro. Ele 100%, galera, ele não tem açúcar aqui. Então, você sente um amargor dele, não que ele seja ruim. Você sente o amargo, igual ela falou, você respira, você sente ele, é como se você tivesse mordendo ali o carocinho de café, né, que ela falou. Então é por isso que existe o nome amargo. Não é um nome criado só, é porque ele é amargo mesmo. O chocolate é amargo, se ele não tiver desenvolvido. Nibis de cacau. Olha aqui, quem foi? Esse aqui, ó, é o Nibis, mas eu vou fazer um comentário sobre... Nibis de cacau. É o 100%. Só o cacau tomado. Esse é com café. Chocolate com café. Mas eu vi a semana de bolo de café, um goiado de chocolate, de açaí com café. Esse eu adorei. Eu adoro café. Deixa eu tomar o café o dia inteiro, com chocolate, ó. Isso aqui é gostoso se você pegar um café amargo e você jogar ele dentro, ele derreter dentro do café quentinho. Cara, meu Deus do céu. E aí, né? E aí, né? Esse é um cacau no ponto de maturação ideal para fazer todo o processo, principalmente o cacau fino, né? Para você ter uma amêndoa de qualidade. Foi inteiramente assim. Toda revestida com polpa, né? Então, isso aqui é uma delícia do Pará, né? Para quem está no meio da roça, às vezes quando pega uma fruta dessa aqui, pega essa amêndoa e... Mas mastiga a amêndoa também ou só a polpa? Não precisa. Se quiser comer, mas amarga um pouquinho também. O chocolate deles aqui, galera, ele... É do início ao final eles produzem. Chocolate artesanal. Ele planta, é uma das melhores regiões aqui, tanto que é o terceiro melhor amêndoa do Brasil. É do Brasil, né? É a terceira melhor do Brasil. A terceira melhor amêndoa do Brasil e sai com aquele monte de chocolate que a gente mostrou lá para vocês, daqueles tipos de chocolate. Caralho! Sensacional! Adorei, adorei. Principalmente o de café. Só alegoria. Entendeu? Que legal. Bacana, galera. Espera, ó, esse aqui ele usa mais para polpa, vamos dizer assim. Pegou do pé, é a ideal para fazer polpa. Esse outro aqui, ele é maturado durante três dias. Ele é colhido, ele fica no chão. Para madurar no chão. Para madurar no chão, secar mais no chão e que ele é melhor para fazer o chocolate. Isso. A minha ideia, essa polpa aqui que está assim branquiçada, ela tende a degradar, que ela vai derretendo. Aham. E com isso ali eu consigo fazer uma fermentação mais adequada. E por isso que essa aqui é mais marejada, vamos dizer assim, que essa é para fazer polpa. É mais doce, vamos dizer assim. Ainda bem, elas até tem bastante polpa ainda, porque nós estamos no período seco, já está ok, mais de um mês, já que chove muito pouco. Então a tendência é secar, mas ainda está aguentando bem. Curiosidades para sair um chocolate de primeira. Fica três dias no chão. Olha que bacana. Top demais. Tchau. 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 Tchau.